Eu queria mudar No meio da malandragem, solto fumaça Cresci no mar quebrado, onde não pode dar mole Onde amigo e confiança com certeza não há Eu queria mudar, eu queria mudar Eu queria mudar, eu queria mudar Eu tudo disse pra ser assim Fazer a corrida, os caras viram atrás de mim Pulei o muro da escola pra correr atrás de pipa Jogar conversa fora, biloca em Fica, mata gato de pedrada, rasga o lixo do vizinho É muita ocorrência pra um só menininho É divertido, apronta a fazer o que é proibido Pedra no telhado, brincadeira de bandido Espingada de madeira, mocinho e bandido Vida louca desde cedo Atrás dos inimigos mais folgados Da rua, tipo mais aloprado Jeitinho de marreto, carinha de folgado Odeada, escola, classe Eu centro de ensinar meu chumbim Da meu brinquedo, de matar menino Muitas vezes minha mãe me chamou de capeta Eu sou o tipo de cara que não vive sem treta De tanto escutar o nome, por ele eu atendo Na madruga, nós na fita, puro veneno Eu queria mudar, eu queria mudar Eu queria mudar, eu queria mudar O meu mundo me ensinou a ser assim Fazer a correria, os canapinhos atrás de mim Aprendi a ser esperto, aprendi a me ter fita No meio da malandragem, solto fumaça Crescendo uma quebrada, onde não pode dar mole Onde amiga e confiança com certeza não há Eu queria mudar, eu queria mudar Eu queria mudar, eu queria mudar O meu mundo me ensinou a ser assim Fazer a correria, os canapinhos atrás de mim Passei a infância no caixa E abram o tempo a carai Na fuga da lotega a casa sempre cai Se acostumar com as torcuras é sempre difícil Trabalho exige muito, roubar é meu vício Na minha casa não tem plasma nem LCD Tem uma nana em moscando cheia de PC O meu mundo me ensinou a ser assim Fazer a correria, os canapinhos atrás de mim Eu queria mudar, eu queria mudar Eu queria mudar, eu queria mudar O meu mundo me ensinou a ser assim Fazer a correria, os canapinhos atrás de mim Esse mundo me ensinou a roubar Esse mundo me ensinou a matar Esse mundo me ensinou a viver De um jeito que não dá pra mudar Eu queria poder viver bem Eu queria um dia ser alguém Infelizmente que sequer não se tem Preto e tem um entre cem Só sei fazer o errado Eu aprendi a ser assim Quem vai por esse caminho Logo encontra o fim Pobre sem profissão Nada custa, custa um montão Fecharam as portas pra mim Roubar é minha profissão Queria até ter um carro Turnado estilo esporte Pra conseguir um daqueles Só sendo um patrão dos fortes Ou conseguir um canal Numa agência bancária Ou sequestrar um playboy Filho de uma mãe milionária Pensar honesto não dá Nunca deu e nunca dará Se quem governa o país Também aprendeu a roubar Eu roubo a mão armada Eles roubam no carro Me chamam de bandidão Chamam eles de doutora Eu queria mudar Eu queria mudar Eu queria mudar O meu mundo me ensinou a ser assim Fazer a correria e os canapia atrás de mim Aprendi a ser esperto Aprendi a me ter fita No meio da malandragem Solto fumaça Cresci no mar quebrado Onde não pode dar mole Onde amigo e confiança Com certeza não há Eu queria mudar Eu queria mudar Eu queria mudar Eu queria mudar O meu mundo me ensinou a ser assim Fazer a correria e os canapia atrás de mim Eu queria mudar Eu queria mudar O meu mundo me ensinou a ser assim Eu queria mudar